Boa tarde, galera. Aqui é a área de lazer do meu condomínio, a piscina, entendeu? Aqui está a churrascaria, a churrasqueira, onde você pode alugar o salão de festa e curtir esses momentos. Aqui é a frente do condomínio. Como é a frente, eu vou mostrar aqui para vocês o corredor da área do condomínio. O que é que acontece? Está tudo interditado a respeito dessa área. A área de infantis, preiglaude. No preiglaude está completamente interditado. Então, ninguém tem acesso a nada desses setores. A única coisa que está livre é o acesso de ir e vir para você entrar e ir para o seu ambiente ou para o seu apartamento. Aqui é um dos corredores que vai lá para o fundo do condomínio, que eu estou lá no meio, mais ou menos, depois daquele carro vermelho. Aqui, na sexta carreira de bloco, é o meu bloco. E aí é a área que está realmente toda restrita de acesso aos nossos. Tudo está interditado, como você está vendo aqui. A área de lazer, academia, salão de festas. Essas áreas estão todas interditadas. Aqui, à frente, é a entrada principal do condomínio. Como vocês estão vendo aí, aqui é a entrada principal. Lado direito e lado esquerdo. E aí, acesso para descer os blocos da gente. A continuidade da... Aqui da entrada, deixa eu dar uma pausa. Então, aqui é como você vê, o banco da gente trocar as ideias é aqui. Então, é interditada. Eu vejo aí toda essa área interditada. Piscina ali, é interditada. E acesso às principais portarias. Portaria para carro. Portaria para recebimentos e entrega. Atendimento só por interfone. E a portaria saída de pedestre, dos moradores. Álcool gel em todos os lugares. Placas de anúncio, o que você tem direito, o que você pode fazer. Está aqui. E coloca o dedo ou a chave. Está aqui, álcool gel. Boa noite.